Olá pessoal, tudo bem? Hoje começando mais um vídeo aqui no canal, agora as gurias estão lá no banheiro, tive que colocar a Alice debaixo do chuveiro, porque estamos fazendo desfraude, né, da Alice, não tá sendo nada fácil, com a Fernanda foi super fácil, a Alice, como ela é muito esperta, muito, eu achei que seria fácil também, mas tá sendo totalmente ao contrário, tá sendo bem difícil essa fase pra ela, não sei, vou ter que tentar outra coisa, de repente comprar um pinico, ela tem um assentozinho que eu coloco no vaso, só que não tá rolando, ela não tá aceitando, ela até vai até o banheiro, senta pra fazer xixi, mas ela não faz xixi no vaso, daí quando ela levanta do vaso, ela faz xixi, é isso que ela tá fazendo, então não sei se eu vou ter que comprar algum pinico, alguma coisa que seja mais chamativo, né, que chame a atenção dela pra ela fazer, não sei, vou ter que ver, então agora tive que correr com ela pro banheiro, daí já aproveitei pra começar o vídeo, pra gente fazer a nossa rotina hoje da noite, hoje eu já saí de manhã, saí agora de tarde pra fazer minha unha, ai, parece que saí assim, ó, 15 quilos, né, fiz a minha mão, fiz o meu pé também, eu ia fazer meu cabelo, mas achei melhor não fazer, porque eu ia perguntar pro meu médico, né, se eu poderia usar alguma química, alguma coisa no cabelo, como eu não falei com ele ainda, eu fiquei com medo de fazer, porque eu queria fazer uma progressiva, daí eu fiquei com medo de ir lá e fazer a progressiva e dar algum efeito colateral, alguma alergia, alguma coisa, então preferi não fazer. Então, aí, né, então as gurias vão lá, agora eu vou lá tirá-la do banho, Alice, aí não sei se eu já não vou colocar uma fralda nela, eu sei que é errado, eu sei que eu tenho que insistir com ela, só que sério, é difícil às vezes, porque eu vou com ela, fico um tempão no banheiro e brinco e tal, e fica aquela coisa toda e ela não faz, daí quando ela sai do vaso, ela faz o xixi. Então, vamos ver, eu vou ver na internet se eu acho algum penico diferente, alguma coisa que chame a atenção dela, sabe, vou tentar, porque esse assento é de unicórnio, é cheio de frutuzinho, como ela gosta e tal, a gente faz uma festa, leva no banheiro e tal, mas ela não tá fazendo xixi no vaso, então ela faz quando ela sai, então eu vou ter que ver o que eu vou fazer. Mas era pra molhar a cabeça, não? Como é a banana? Sim. Você quer uma banana? Você gosta de banana? Sim. Espera aí, que a mãe vai descansar, tá? Sim. Tchau, Pauline. Tchau. Tchau, papai. Ela tá comendo escondido, sabia? Porque ela tá ali, assim, e eu já comi. Tá comendo o colar escondido. Acredita que eu fui comer uma banana agora? E a minha língua tá super queimada, não sei o que que é, mas tá doendo muito, muito, muito. O que foi? Agora passou a moto e me lembrei, teve gente que reclamou do áudio no meu vídeo. Só que assim, né, gente? O que que acontece? Meu telefone não é dos melhores, tá? E eu moro bem numa avenida. Então, o que que acontece? É barulho de carro, de moto, todo o tempo, entendeu? Não tem como. E aqui na minha sala, ó, tem a porta e não tem janela, entendeu? Tem só a porta pra área, pra sacada. Então, se eu fechar a porta, fica tudo escuro, porque não tem janela. E não tem como ficar com a porta fechada nesse calor, entendeu? Então, tem uns barulhinhos aí, bem no fundo, entendeu? Daqui a pouco as coisas melhoram, eu compro um celular novo, faço uma iluminação nova. E aí fica tudo certo, mas por enquanto eu preciso dessa iluminação da rua, entendeu? Tá boa? Tá banana? Tá gostoso? Eu fui ali no mercado e ela subiu dona de banana. Olha que banana. Eu não conseguia comer banana, sabia? Enquanto tava fazendo a rádio. Me pesava no estômago. E não ia. O que que tu tá procurando no meu bolso? Hã? O que que tu tá procurando no meu bolso? Vou pegar essa língua. Tchau. Tchau. Próximo dia A gente tá aqui no hospital, tive que vir trazer a Fernanda, porque ela tava brincando e caiu areia molhada no olho e tá doendo né, a gente já tentou lavar, já tô sem colírio. E aí assim, agora a gente tá esperando que a enfermeira vai ver o olho dela, pra ela fazer uma lavagem né, pra tirar qualquer coisa, senão daí vai ter que ver um outro procedimento pra fazer. A gente vai ter que esperar tudo isso, porque primeiro a gente vai entrar na sala 1 e depois na sala 2, então o nosso número é o 69 né. Então agora vamos aguardar a médica chamar, a enfermeira vai ver o olho dela. Bom, a gente já saiu agora ali do médico, a Fefe já foi medicada, e ela achou que tinha entrado areia no olho dela, mas na verdade não era. A médica viu que tem uma lesãozinha ali no olho dela, tipo uma bactéria né, ela disse a herpes. Então é que nem sair na boca, enfim né, vai tá sempre voltando, por isso que já aconteceu umas 3 vezes, só em pouco tempo, em 2, 3 meses eu acho né. Aconteceu, já é a terceira vez que acontece isso no olho dela, então agora ela me deu uma pomada pra ela passar, pra ficar totalmente quase no escuro, porque a claridade afeta bastante, dá bastante dor. Então ela tem que ficar basicamente no escuro, ela deu uma testada pra ela ficar em casa né, da escola, pra poder não tá pegando muita claridade, muito sol, pra poder tratar. Daí a pomadinha pra ela passar, e daqui a 10 dias então a gente volta pra ver como que ficou o olho dela. Agora ela tá com dor, né, mas a gente vai ver agora, porque daí ela não deu remédio pra dor, ela disse que essa pomadinha já vai ajudar com a dor, e qualquer coisa é tomar gotinha de paracetamol ou essas coisas. Então é isso que vai acontecer, agora a gente tá indo pra casa. Acabei de sair do banho, agora a gente vai ir pra igreja, tem culto às 7 horas, então agora eu já estou conseguindo ir né, porque antes eu não tava conseguindo ir. Aí eu botei uma blusinha assim, que essa aqui ainda fica bem larga né, mas ela fica, ela ainda tá bem larga, mas ela fica mais soltinha, uma calça jeans. O que foi? A Alice já arrumou o cabelo também, já tá bem bonita. É, pra ir na igreja. A Fefe também já se arrumou. E aí é isso então, agora a gente vai se arrumar, vamos sair. A gente já vai finalizando esse vídeo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de passar esse final de tarde aí com a gente. Essa é mais ou menos a nossa rotina da noite né, claro que a gente não sai todos os dias. Mas é isso aí. Um beijo e até o próximo. Tchau!